Você comentou também que você tinha dor no ciático Tinha, agora eu já não tenho mais O ciático melhorou? Melhorou muito, mas assim, parece que eu nunca tive a dor no ciático E eu já aprendi que agora eu não tenho mais dor no ciático Por quê? Porque eu aprendi a sua técnica O que eu posso te ajudar, Eliana? Viu, professor? Eu tô com um problema, assim, nas minhas mãos, nas juntas dos meus dedos, né? Eles incham e doem muito Tem dia que, assim, eu não consigo pegar nada Porque, assim, a mão, ela não ajuda E eu tô vendo que os meus dedos, eles estão começando a ficar tortos Isso tá me incomodando muito E você já foi ao médico? Já fez alguma investigação sobre isso? É, já, já fui, sim Há dois anos atrás, na empresa que eu trabalhava Eu passei pelo médico, né? Ele disse que seria artrose, que não tem a cura Mas eu falei pra ele Ai, meu Deus, então eu vou ter que viver com essa dor pra sempre? Ele falou assim, vai, você vai ter que se acostumar Então, vamos respeitar a opinião A autoridade do profissional que te atendeu Você quer me ajudar? Claro, com certeza O que você quer? Aliviar suas dores? Sim, eu quero aliviar minhas dores, né? E, assim, eu tô acompanhando o senhor Eu tô aplicando as suas técnicas Principalmente no nervo ciático Porque como eu trabalho com limpeza Então, assim, eu puxo muito peso, né? Eu puxo, eu arrasto muitos móveis Então, assim, é complicado E eu já aprendi que agora eu não tenho mais dor no ciático Por quê? Porque eu aprendi a sua técnica Então, vamos lá A dos meus dedos tá meio, assim, difícil Eu não sei se eu estou fazendo, assim, correto, né? A massagem correta Por isso que eu falei assim Hoje eu vou entrar ao vivo Vou ter coragem Porque durante a semana também eu trabalho E não consigo acompanhar o senhor Sete horas da manhã Eu já tô trabalhando há muito tempo Sim Então, vamos lá Você, doutor, você comentou também Que você tinha dor no ciático E o ciático Tinha, agora eu já não sei mais O ciático melhorou? Melhorou muito Mas, assim, parece que eu nunca tive a dor no ciático É incrível Eu até falei com a minha amiga Falei assim, gente Eu tô acompanhando o professor Roberto E eu não acreditava, né? Falava, ah, não é verdade Não é possível, né? Aí ela falou assim, sério Eu falei assim, qualquer dia eu venho fazer uma massagem em você Ela falou assim, tá bom Eu tô esperando E então você fez a auto-applicação? Fiz, eu fiz a auto-applicação E eu fiz em mim E resolveu, imagina, nas pessoas Quando eu tivesse... Agora, assim, eu já tô com mais segurança Mas o único problema é que as minhas mãos estão doendo muito E eu não sei, assim, se eu iria fazer um serviço perfeito, né? Tá, também, cara Você chegou... Você é a nossa aluna? Você adquiriu o curso? Eu não adquiri Eu não adquiri Porque no momento eu fiquei desempregada E eu pago aluguelo Então, talvez eu tenho que dar uma pausinha Mas logo, logo eu vou adquirir, sim Tá, então vamos lá Há quanto tempo a sua mão tá assim, Eliana? Começou, né? Começou mesmo a doer de um ano e meio pra cá Tá, mas quando que ela começou a ficar tortinha e tal? Você reparou que não tava legal? A tortinha, ela começou a ficar fazem, acho que uns quatro anos Mais ou menos Quatro anos É, os dedos, né? Na verdade, são os dedos que parece que eles estão entortando E isso tá me incomodando E... Então, né? O especialista diz que é artrite, é todas azar Artrite, artrose E é por aí vai E é por aí vai Ai, ai, ai Será que eu pergunto pra você ou não? Pode perguntar Eu tô aqui pra... Da mesma maneira que eu perguntei pro senhor Você tem todo o direito de perguntar pra mim Pode ver É porque o... O que a gente faz na reflexologia Primeiro passa pela conversa com o cliente, né? Eu digo assim Eu não sei fazer nada Se eu não conversar com o meu cliente Não é princípio básico, né? Quando você vir para o curso Acho que você já ouviu eu falar algumas vezes Estude o cliente Então, para te ajudar Eu preciso estudar você Eu preciso compreender você Eu já comecei a pegar alguma coisa aqui Que há quatro anos tudo isso começou Foi E aí eu vou pedir pra você dar um pulinho Há cinco anos atrás Voltar cinco anos atrás? Como que tava cinco anos atrás? Tava legal? Deixa eu ver Teve coisas que não... Não tava assim... Não doía tanto, né? Eu percebia que as minhas mãos Elas formigavam Há muito tempo atrás Elas... Tipo assim que adormecia Às vezes eu acordava As minhas mãos estavam dormentes Mas eu não liguei Falei, deve ser trabalho, né? Porque a gente usa muitas mãos, né? E a gente vai deixando passar Vai deixando, deixando Isso Então é... Vamos partir de um... Tem vários caminhos pra gente seguir Primeiro, o nosso corpo, ele grita Nosso corpo, ele chama a nossa atenção E o seu corpo, o seu sistema Gritou pra você Há quatro anos atrás Talvez um pouquinho antes Mas com um negocinho e tal Não dou muita importância Porque não incomoda tanto, né? Não tá bom, mas... Não tá bom, mas tá bom, né? Não tá bom, mas... Vou tocando e tal Só que chega um determinado... Tá com isso na boca É... Só que chega um determinado momento E aí fica muito Ou seja, o nosso corpo, ele é muito sábio Ele fica nos alertando Hora ou outra ele alerta Hora ou outra ele alerta E... Nem sempre a gente atende o nosso corpo Vou dizer pra você A maioria das vezes as pessoas não atendem o corpo A gente não liga, né? Toma um remedinho, faz Isso Ou seja, empurra pra frente Empurra pra frente Fica escondidinho Fica escondidinho E aí ele vai, aquele bicho vai criando Você vai alimentando aquele bicho que tá lá dentro Até que eventualmente se instala algo no corpo que não quer E aí o tema de hoje Uma vida de dor É... Aí vai colhendo Por não ter atendido O corpo O corpo... O corpo... Imagina assim... Imagina assim, Eliana Imagina que se o corpo tivesse uma... Uma voz E ele gritasse assim Eliana Olha pra mim, Eliana Eliana Cuida de mim Aí eu falo assim... Eliana Um pouquinho É, Eliana Você não tá cuidando direito da minha mão, Eliana Eliana Atenção pra mim Só que, Eliana Tenho dia a dia As preocupações Casa e tal Não sei se você é casada Tem filho Tem filho Pra lá, pra cá E o corpo... Ah, depois eu vejo isso Ah, depois eu vejo isso E aí vai somatizando cada vez mais no corpo E aí chega um diagnóstico, né? Como você tá com o diagnóstico De artrose, artrite É Né? E aí? Como reconstruir isso? Então, dentro da estrutura dos nossos cursos É... Tem ali a estrutura do MDF Módulo 2 Físicas Ah, professor, você vai falar do curso É que eu quero que vocês entendam Não tô vendendo o curso Uhum O curso agora Quem quiser comprar Não vai comprar As inscrições estão fechadas Mas eu preciso falar Aquilo que você vai chegar O que você precisa Pra poder É... Refazer-se Consigo mesma Não é se refazer com o seu filho Com isso Se refazer com... Não, é com você É você Com você Então, a estrutura do curso Tem o MDF Que é o módulo das dores físicas Fazer aquilo que é possível Na massagem nos pés Fazer a massagem no ponto da mão Pra aliviar a dor Como você já tem feito Aliviar a dor do ciático Avançando no início Tem o MAD O módulo avançado das dores emocionais Pra começar a trabalhar um pouco mais a fundo as emoções Nós não falamos aqui das emoções ainda É... Só me dá um sim Ou um não As emoções estão legais Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tá mais ou menos pra... Mais ou menos pra cá Ou mais ou menos pra lá É... Mais ou menos pra cá Mais ou menos pra cá Não vou forçar a situação Com você Gente, ele tá aqui ao vivo Não quero antecipor Então, eu vou colocar aqui Tá vendo? O que eu tô fazendo, pessoal? Eu quero que quem me acompanha Escreve aqui abaixo Não vou falar o que eu tô fazendo Quem me acompanha Escreve aqui abaixo O que é que eu estou fazendo Vamos ver Quem é que tá ligado Eu vou anotar aqui Eu vou anotar O que é que eu tô fazendo com a Liliana Deixa eu ver Quem que vai comentar Estou olhando Deixa eu ver os comentários lá embaixo Vamos ver Quem que vai escrever O que que eu tô fazendo Deixa eu ver aqui É aula, pessoal Quem tá aqui comigo Tá na aula Ah, o Carlos Estudando cliente A Cláudia Fazendo PG Não, eu não tô fazendo PG O Cláudia falou certo Eu tô estudando cliente Lembra? Eu já dei aqui Que ela no começo Eu não tenho como fazer algo pra você Se eu não saber quem você é Então, pessoal Então, escreve aí Eu estou estudando a cliente Eu vou anotar aqui Estou estudando a cliente E nesse estudou cliente Que eu não vou perguntar o que é Obviamente A Liliana tá aqui Se tivesse um atendimento Só eu com ela Particular Aí a gente abriria o assunto Se fosse o desejo dela Falar Estudando cliente E ela já deu a dica Que a curva Não tá ascendente A curva Tá descendente Então Aí vem aquela questão Daquilo que a gente falou Durante semana As aulas que ocorreram A gente tá no caldo político E aproveitei o tema político Pra trazer pra nós aqui Porque nós precisamos ser políticos Conosco De modo que o que é política É o ato de governar Governar quem? Eu tenho que me governar Governar quem? Governar as minhas emoções Tô sabendo governar as minhas emoções? Eventualmente não Eu quando tinha as minhas urticárias Minhas coceiras Eu não governava bem a minha mente Eu me via numa contrariedade total Intransigente Meu corpo gritava Através da coceira Da urticária Eventualmente A Eliana O corpo dela tá gritando E tá causando artrite Causando artrose Então vem cá Vocês todos Pertinho de mim Tá? Eu vou perguntar Só uma coisinha pra Eliana Se você lida bem Com o contraditório Eu vou fazendo assim Eu vou brincando Com os clientes Com os alunos É porque a terapia Tem que ser um negócio divertido Porque terapia chata Ninguém merece Então Vou perguntar de novo Fique à vontade pra responder Você lida bem Com o contraditório? Eu não sou muito Assim Não gosto muito Que me contrariam Não Vou anotar aqui Tá na sua No seu prontuário Tá? Não Lido Bem Com o Contraditório Não lido bem Com as coisas Que me contraria Se eu não lido bem Olha pra mim Você acha que Você tem Você é articulada Nas situações? Você se articula bem Entre uma situação Delicada e outra? Eu acho que sim Não sei Eu acho que sim Tá Mas como você não lida bem Com o contraditório Você se fecha Sim ou não? Sim ou não? Sim Eu me fecho Me fecho Olha a minha mão Olha Presta atenção na minha mão Eu me fecho O que que tá acontecendo Com a sua mão Eliana? Ela está se fechando Ela está se fechando Ó Não lido bem Com o contraditório Não sou bem Articulado Não sou Político Não sei Governar as coisas Que estão À minha frente Fico irritado Estressado Eu me dava Coceira Tem gente Que dá dor Pelo corpo inteiro Você tinha dor No ciático A dor do ciático Já melhorou Você está mais Você está prestando Mais atenção em você Tanto por isso Que você está aqui Se você não estivesse Prestando atenção Mais em você Você não estaria aqui Estaria fazendo outra coisa Então você 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 está deixando De ser isso Você está começando A ser isso Seu corpo Está começando A se abrir O quanto Que vai abrir O quanto de articulação Você vai voltar a ter Aí vai depender Do quanto Já comprometeu E do quanto Que você está Disposta Aqui dentro A ser mais Articulada A ser mais Política De saber Se governar Governar as suas emoções E aí estão Dentro da reflexologia Da reflexoterapia Aí a gente vai lá No curso MAVE O MAVE Que é o módulo avançado Das dores emocionais E aí a gente tem lá Acho que você já viu Mostrando isso aqui Já Isso Você sabe lidar com isso daqui? É... É... Não sei Isso Então é Os cinco elementos Da medicina tradicional chinesa Aqui tem emoções Várias coisas aqui Então tem por certo Alguma emoção aqui Que você Não está conseguindo Lidar bem com ela De modo que você É muito uma coisa Em você sendo Muito uma coisa Você deixa de ser A outra coisa Ou seja Eu vou brincar com você Não vai ficar brava comigo Eu até brinco com toda No tom Não vou falar pra você Não Vou falar pra todo mundo Aí todo mundo vai ficar bravo Comigo ao mesmo tempo Isso Eu não fico bravo sozinho Isso Você não vai ficar bravo Sozinho comigo Nós Todos Uns mais Outros menos Nós somos desequilibrados Uns mais Outros menos Nós somos desequilibrados Eu lá atrás Quando eu tinha minhas urticárias Eu era extremamente desequilibrado Eu era intragável Intragável Então como eu entendi Que viver dessa forma Não é legal Eu aprendi a Cuidar melhor de mim A ser mais político Comigo E aí as urticárias Foram embora Eu tô bem Tranquilo Então Se eu não sou articulado Eu não tenho equilíbrio Você não tá Você tá perdendo a articulação Eu quero ser articulada Eu quero ser mais social Eu quero ser mais amável E ser mais amável Tudo isso Não é falar sim Toda hora Não tô dizendo pra você Falar sim pra tudo O não tem que estar pronto Pra ser dito No momento que for preciso Mas que seja um não 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 Toda hora eu falo não Aí o não Vive na minha vida É A gente deixa de falar não Aí depois Aí querendo falar sim Aí aquele não Fica aqui Fica assim Putz Eu devia ter falado sim Que que eu fui falar não A gente fica assim Deprimido Aí já era Depois que falou Isso Então ali no No marco Eu vou Vou fazer uma perguntinha Pra você Nós temos cinco emoções Aqui principais Pra te ajudar Até pra elucidar Pro pessoal Que tá aqui com a gente Nós temos cinco emoções Você diria que você é muito agitada? Sim ou não? Ou Vou te dar cinco posições Cinco Cinco situações Ou é muito agitada Ou é muito pensativa Ou você carrega muita tristeza Ou você carrega uma dose grande de medo Ou você carrega uma dose de raiva Eu sou muito agitada Eu gosto de fazer as coisas assim De amanhã eu já quero fazer pra ontem Assim eu não gosto de nada de moleza Gosto de ser rápida Eu sou muito rápida em tudo Isso Em você sendo rápida em tudo Uma pessoa Você já viu uma pessoa rápida Fazendo as coisas Perto das outras? Nossa É Eu fico doente De ver alguém fazendo as coisas Na moleza Eu não gosto Porque eu acho que uma coisa Que dá pra fazer em dois Outra pessoa demora dez Eu não consigo fazer isso Eu não consigo Eu fico irritada Aí já Já Isso Tá vendo? Aí você fica irritada Você tá no elemento fogo Por exemplo Você é agitada Fogo Você é agitada Fogo Se o pessoal tá ali fazendo todo mundo junto Legal Tá todo mundo ali Se alguém tá ali mais na moleza Ou não na moleza É que Como você é muito agitada Todos os outros Todos os outros são lerdos É Assim mesmo Todos os outros Segura Segura Então Ai 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 Então você é desequilibrada Tá? No elemento fogo Ai meu Deus Eu sou desequilibrada Acho que sim Acho que sim Desequilibrada Você é muito fogo Muito agitada Então quando você Na equipe lá Fazer o serviço Ver alguém que não tá No seu O seu fogo Na sua agitação Isso lhe deixa Isso lhe deixa Irritada É E quando você fica irritada Você sai do elemento fogo E vai pro elemento madeira O elemento madeira A característica dele É a intolerância É a raiva É porque a gente Tem a raiva junto Né? Isso Aí você fica desse jeito É Fala meu Mas tem que ser rápido Isso Então quando acontece isso Você potencializa o seu fígado É Se o fígado fica a milhão E o fígado E ali nos cinco elementos Tal A madeira É o elemento da raiva Né? E o fígado Dentro da medicina Tradicional chinesa Nós temos aqui O fogo do fígado Que é diferente Do elemento fogo Tá? O elemento fogo É alguma coisa O fogo do fígado É outra coisa E aí o seu fígado Fica Mais quente Mais Pega o fogo do fígado E o fogo do fígado Ele desarmoniza Todo o corpo Desharmoniza Todo o sistema E aí a casa Fica toda bagunçada Fica E nessa bagunça Da casa Você fica Querendo torcer O pescoço De alguém Não dá vontade Querendo fazer tudo De uma vez É Helena Adorei falar com você Espero ter te ajudado Ajudou bastante Professor Muito obrigada Obrigado Obrigado Deixa eu encerrar aqui Obrigado Obrigado